A CIDADE NO BRASIL 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 nessa sua vida, tanto brilho, né, tanto orgulho que tu e todo mundo que te cerca tem de ti, de tudo que tu consegue fazer, com a tua força de vontade, com o teu esforço, com a tua beleza, com a tua competência, então ó, um brinde pra ti, sucesso nessa nova fase, êxito, né, porque quem batalha não precisa de sorte, só precisa de êxito, quero dizer que tô muito feliz de novo de estar aqui e sei que a gente ainda vai comemorar muitas vezes, muitas outras coisas boas que vão vir na tua vida, um beijão. Contradizendo tudo aquilo que envolve o mundo de Miss, o mundo de beleza, o mundo de estética e que nos proporcionou a nos conhecer, eu venho te dizer que hoje isso me alegra muito saber que o que é visto como um apelo fútil nos uniu, uma amizade tão intensa que eu reconheço todos os valores que vão contra o externo, é uma pessoa maravilhosa e eu te amo. Então, eu conheço a Rafa desde o tempo do Garota Verão, uma das pessoas mais bonitas que eu já vi, assim, no mundo da moda, no mundo Miss, desejo a ela todo o sucesso do mundo, é casado com o meu doutor preferido, o doutor Denis Valente, então muito sucesso pra ela e pro casal, um beijão, tudo de bom. Rafaela, queria primeiramente te cumprimentar e que tu tenha muito sucesso na tua carreira que se inicia agora na medicina. Parabéns! Rafa, eu quero te desejar muitas felicidades e muito sucesso nessa nova etapa da tua vida. Sucesso, tu já tem, sempre teve, mas nessa nova etapa, essa doutora Rafaela, sempre é bom, né? Nunca é demais, muita sorte, muito sucesso, muitas felicidades e que tu seja a melhor médica na área que tu escolher, porque você é tua paciente, hein? Espera lá! Parabéns, Rafa, a festa tá linda, adorei e muito obrigada pelo convite, né? Rafa, querida, desejo toda a sorte do mundo, que Deus te ilumine muito nessa nova caminhada e obrigada por você parte dessa tua vida novamente, obrigada! Muito bom estar aqui hoje, acompanhei tudo, desde o início, cursinho, e é muito bom ver que onde tu chegou e eu sei que tu vai chegar muito mais longe. Parabéns, amiga! Zani, parabéns! Beijo enorme, tinham 10 anos de amizade e representando o pessoal do colégio, a gente tem muito orgulho de ti, sucesso e que venham as próximas convites. Beijo! Difícil encontrar as palavras certas pra deixar esse recadinho pra você, mas eu quero que você saiba que eu tô muito, muito feliz por estar aqui hoje, podendo comemorar isso contigo. O povo que eu te conheço é das coisas lindas que a Cris me fala a teu respeito, então eu tenho certeza que tu merecesse um novo de mais lindo e incrível que a vida pode oferecer. Parabéns pela formatura, Rafa! Quero complementar a nossa eterna Miss Brasil, Rafaela, e agora a nossa doutora, parabenizar pela sua garra, pela sua dedicação. Desenvolvendo o curso da medicina, parabéns! Eu, da minha parte, estou muito orgulhoso também de se produzir como Miss e agora como formando. Um abraço bem grande, que Deus te abençoe e que seja muito feliz! Oi, Rafa, querida! Parabéns por esse dia maravilhoso! Quero dizer que eu te amo muito, de coração, desejo tanto sucesso do mundo pra ti! Te adoro, beijo! Rafa, a festa está maravilhosa, é um prazer estar contigo, desejo muito sucesso, muita felicidade pra ti e pro doutor Zé. Queria te parabenizar, então, Rafa, pela tua formatura, a gente está muito feliz com a tua formatura e queria desejar sucesso pra ti, e é isso! Oi, Rafa! Bom, eu também tenho que deixar alguma coisa pra ti, né? O que eu posso falar pra ti que eu ainda não tenha ter dito? Eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de ter tu como amiga, que eu sei o quanto tu batalhou pra chegar até aqui, nessa formatura. Eu lembro da minha miss preferida, falando do sonho dela, que era estudar medicina e ser médica, e agora eu vejo como tu está feliz com essa tua nova conquista, e eu queria te dizer também que eu fico muito feliz junto contigo, porque tu é uma pessoa que eu realmente gosto muito, que é muito importante na minha vida, então eu fico feliz quando tu fica feliz também. E eu acho que isso é que um verdadeiro amigo deve sentir quando o amigo dele está feliz. te amo muito e parabéns por mais essa conquista. Rafa, parabéns! Eu estou muito feliz com a tua formatura, tu merece muito esse momento, ainda mais pra mim que acompanhei desde antes, quando você fez o vestibular, entrou na faculdade, e hoje está aí, formada, e vai ser uma futura médica brilhante com certeza. Estou na torcida e estarei contigo pro resto da vida, pode ter certeza, um grande beijo do fundo do coração. A Rafa é uma batalhadora, é uma vencedora, tem uma família linda, a família dela de Santa Maria, e agora ela construiu com o Denis uma família também muito linda, todos muito competentes. E a Rafaela Zanella foi a Miss Rio Grande do Sul, que depois ganhou a Miss Brasil, mais identificada que nós tivemos com o Grupo Bandeirante. sempre muito profissional, sempre muito eficaz, sempre uma pessoa muito simples, muito humilde, e acima de tudo, uma grande vencedora. Parabéns, um beijo no coração, Rafa. Rafa, estou muito, muito feliz por ti hoje. Parabéns! Oi, Rafa, querida! Essa é mais uma das conquistas plantadas por ti. Sucesso, felicidade, tu é merecedora de tudo isso. Beijo! Rafa, olha, é um orgulho imenso estar mais numa conquista contigo, vendo tua vitória. Eu sei que ainda vamos estar juntas em várias vitórias tuas. Parabéns pra ti, pro Denis, por esse momento, por esse evento lindo. Parabéns! Tudo de bom! Rafa, parabéns pela formatura, tudo de bom, sucesso nessa nova caminhada. Que tenha muito, muito, muito sucesso. Beijão! Rafa, eu te desejo toda a felicidade, todo o sucesso agora nessa nova etapa da tua vida. É, queria desejar felicidades, parabéns e tudo de bom. E que seja o início de uma nova era da sua vida. Beijo! É, desejar a Rafaela muito sucesso, que é uma pessoa maravilhosa. Eu vi todo o esforço que ela teve nesse período todo, eu pude acompanhar os sinais de semana que ela deixou de curtir pra poder estar estudando. Então, ela é uma pessoa que merece todo o sucesso do mundo. Rafa, muito sucesso, paz, felicidade. Nossa nova, médica, linda e maravilhosa. Beijão! Rafa, eu te admiro muito, além do brilho, que sempre tem esse brilho natural, tu já chega, tu impacta. Mas o que eu mais admiro tu é a tua humildade, tá? Da pessoa que tu és. Rafa, querida, eu como tua tia, eu como tua amiga, quero que tu sejas muito feliz na tua carreira, aqui pra frente, e que todos nós gostamos de cada vez mais, de orgulhar de ti. Beijo, minha querida, minha querida, e minha querida, as milhares. Seja muito feliz na tua nova profissão, que sigas os caminhos que o Denis está seguindo. Doutora Rafaela, as suas dindas estão orgulhosas de você. É muito bom poder compartilhar demais essa conquista em sua vida. Te desejo uma carreira de muito sucesso, e eu estou muito orgulhosa de ti. Rafa, querida, é com muita felicidade que eu estou hoje aqui, brindando mais esse momento contigo. Parabéns, doutora Rafaela. Chamamos minha Fifi, querida, muito sucesso pra ti. Te amamos, te amamos, linda. Bom, então aqui a gente está comemorando, né, mas essa conquista da Rafa, que sempre conquistou tudo que é título de beleza possível, hoje está conquistando um título pra deixar as pessoas mais bonitas daqui a algum tempo, né. Afinal de contas, ela está indo pro lado da estética, pro lado da dermatologia, eu tenho certeza que vai ser muito feliz. E logo, logo eu vou me aposentar e fica só com ela. Eu te amo! Eu te amo! Olá, doutora Rafa! Adoramos ser repórter por um dia. Foi gratificante entrevistar os convidados e ver o carinho especial que todos têm por você. Te adoro, minha linda. A tua Dinda está muito feliz por estar aqui hoje participando dessa bela festa. Espero que tu tenha gostado desse videozinho que o pessoal fez com muito carinho pra ti. E espero que... Sucesso! Vai ser a minha médica, hein? Vai cuidar da minha pele, vai deixar a minha pele linda como a sua. É isso aí, vai dar um bom desconto pros amigos. Te amamos, linda. Sucesso sempre. Conte conosco. Valeu. Beijo. Ah, e que o doutor Denis Valente continue liberando os cartões de crédito. Adoro! É isso aí, vamos derreter o cartão do Denão. Vamos, beijos! Tchau! Tchau! Arrocha! Arrocha! Tchilão de roubo é fácil, eu quero ver agora de Fiorino. Simbora! Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho. Peguei da firme, os donos nem sabem que eu tô puxindo. Corneta tá torando, grave e empurrando tudo. Duíte balanceada, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece, que lá no fundo tem, tem uma colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece, que lá no fundo tem, tem uma colchonete. De lã de roubo é fácil, é mole. É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de roubo é fácil, é mole. É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de roubo é fácil, é mole. É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de roubo é fácil, é mole. É lindo, quero ver tirar essa onda andando de Fiorino. E ex-menina, vamos andar de Fiorino com o Gabriel Gava, simbora! Arrocha, arrocha. Mostrou no ponto seis, bebendo igual um pagodinho. Peguei, dá firme os donos, nem sabe que eu tô curtindo. Corneta, satorando, gravão, burrando tudo. Tu e de balanceada, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem, tem uma colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem, tem uma colchonete. De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda andando de fiorina Simbora moçada, vamos tirar a onda